Isso é nove caras, isso é nove caras Pô, 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 pô Ok, ok, ok Três, dois, um Aqui é a batalha do nove, nove bala e nove ponte O bom não mostra como que ele é ignorante Mas saca essa água que perpetua É tiro na sua boca e você morreu porque falou que a boca é tua A boca nem minha porque a boca é do povo E se precisar eu grito por essa boca de novo Mano, você vai perder porque eu sou consciente Eu falo pela boca, eu grito com a mente Ah, para de falar desgraça A única boca que o povo não tá conhecendo é a boca do caixa Sabe por que a rima demonstra? Só fala pelo povo quando por ele cê tiver pra ver nas contas Mano, eu não pago a conta do povo ao que caminha Pois imposto da desgosta eu não tô nem pagando a minha Porque na batalha eu sei o que é companho Sair da minha casa acreditando no meu sonho Mas eu nem falei disso É sério quando eu falo que esse é o compromisso Mas eu que tô atacando esse elo aí a ver Você tá tirando essa decorada pra começar a responder Se cê não aguenta a resposta pega o travesseiro e chora Eu falo o que eu quiser porque é a minha hora Porque eu tô pensando e eu sou consciente Paguei um aluguel, eu que moro na minha mente Quando a saga continua mesmo pagando o aluguel A casa não se torna sua Sabe por que agora eu tô sem freio? Cê tá pagando aluguel Mas sua mente fui eu que dominei Não, cê não dominei não Porque você não tem o teu cartão Você não tem entrada e nem tem construção Minha casa é de trégua, por isso que eu sou avançado Quem disse que moção não pode ser o meu barraco? Palmas pra essa batalha, família É isso mesmo Quem finalizou foi a minha esquerda, Vinicius ZN Quem acha que deu o Vinicius ZN? Faz barulho Diferentemente quem acha que deu o meu mano Bonaparte Faz barulho Bonaparte 1x0 Vamo que vamo de dia de novo E tudo que vai Volta Menos o dinheiro do aluguel É Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Sobrevivendo do inferno Sobrevivendo do inferno Eu vim pra não dar falha Sério Que você é kamikaze Como é que esse porquê era Daniel passou da primeira fase Fazendo rima e respeitando meu rival E a base os MC que rimam no instrumental Desmerecimento é uma frase que faz MC E é uma coisa que você nunca vai ver em mim É porque você falou que era Daniel É sério como eu falo que eu vou admitir Sabe porquê que você feitei Ele falou que é Daniel Porque ele virou na cova dos leões Mas ele morreu quando eu pudessei a rugir Não Porque o rugido do leão não me incomoda Eu rimei em cima do rugido Porque o meu freestyle é foda Você vai perder Essa é minha conquista Jesus eu te batizo com o meu flow de João Batista Mas eu vou explicar Até porque eu vou na parte verde assassinar Ele falou que rimou enquanto tava rindo meu rugido Primeira presa que eu comi Que eu vi que começou a tentar Mano vê só que briga Você não se liga Sou Jonas Porque rimas é dentro da tua barriga Não tá pronto pra guerra Você vai levar vaia Esse é o olho do peixe Eu que faço fundo da praia Você é Jonas e mateia Você vai morrer porque tentam pescar a baleia Aí moleque A rima é escrota A baleia vomitou rimas E acabou sujando a boca Vamos pra batalha Vamos que? Vamos? Vamos, vamos T.C.U. T.C.U. Isso mesmo É isso mesmo Foi a barulha para o terceiro áudio Quem começa? Quem começa? Se ele começa Olha só Vem, vem Levanta a mão na moral Levanta a mão, família Vem, vem, vem. Bata esse cara no drill. Bata esse cara no drill. Bata esse cara no drill e vem no gol. Bata esse cara no drill e vem no gol. Bata ele, caralho. Que seu nome, caralho. Já tá tudo bem, porque eu entro na base e sigo zen. Você sabe que hoje não vai além, até porque eu te atropelo igual um trem. Você sabe meu filho não manda bem, é por isso que rima você não tem. É porque eu sou filho de Israel, último guerreiro de Jerusalém. Você falou que era um trem, mano só que eu vou na descarilha. É porque o trem escarrilhou e me arrumou a pé, eu fiz minha trilha. Sério como é que eu falo moleque, até porque é sério que essa é a bala. Você pode falar que é o trem, só que minha rima atravessa igual bala. Só que você me atravessa igual bala, porque a fala não tem esse poder. Me desculpa, mas eu tenho um colete que pode ser bem mais forte de você. Hoje você não aguenta, essa cultura tu não representa. O meu colete é a forma de fala, e a tua fala não é ponto 50. Realmente, mano, por isso que eu vou te explicar. É porque minha bala veio pra essa mausota, ela não chega aqui pra matar. Minha bala não é ponto 50, ela te atinge de um jeito diferente. Por favor, quantos coletes você quiser, mas a coisa que você tem que blindar é a sua mente. A bala só mata meu mano, por isso você não sentindo essa pele. Eu queria que a bala que nunca matasse, que nunca matasse a própria Maliele. Que nunca matasse o Vinicius, é por isso que esse é o band. Mano, me desculpa aí a bala, que do gueto não retira sangue. Mano, é sério, aqui a todo instante. São 80 tiros, que separa o militar com o militante. Mas sabe o que nos separa? É o rival e a revanche. O que nos separa nem 80 tiros, são 80 punch. Mano, são 80 punchs ruins que cê manda, e não acerta nenhuma. É por isso que você se acusa, parece até o próprio da cunha. Mas você não tem uma rima boa, é por isso que eu tenho gento. 80 bala é o que separa, quem é branco, quem é preto. Ser humano aqui, percebeu. Agora você tá já batendo aqui, se você é mais preto que eu. Agora, Mano, na verdade, por isso que o pato é escroto. Minhas punchlines foram todas ruins. Quem tava falando no primeiro round desmereceu os outros. É isso, palmas pra batalha, véi. Família, vamos pra votação. Se liga, quem terminou foi Bonaparte, a minha direita. Quem acha que ele foi superior e merece passar pra final, faz barulho. Quem acha que deu Vinicius ZN, faz barulho. Vinicius ZN na final. É isso.